Isso. Rafael Freire, prefeito, Alpinópolis, está me ouvindo? Então vamos abrir primeiro. Vou abrir aqui de uma vez. A número regimental declara aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência suspende os trabalhos momentaneamente. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Então declaro aprovada a ata da décima terceira reunião extraordinária. Não, cadê? Da décima segunda reunião extraordinária, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública de convidados para ouvir o prefeito municipal de Alpinópolis sobre a denúncia de graves ameaças à sua vida e outras formas de violência política LGBTfóbicas no município que interferem no pleito eleitoral de 2024. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Então, muito bem-vindas, muito bem-vindos à Comissão de Direitos Humanos, aqui da Assembleia Legislativa, casa que tem se dedicado insistentemente a discutir a temática da violência política e violência política de gênero, que tanto atenta contra a democracia no Brasil hoje. Queria saudar, de forma calorosa e especial, o prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire, que vai falar aqui na sequência. Um prefeito que faz um trabalho incrível nessa cidade do sul de Minas Gerais, que eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar no seu gabinete, de construir parcerias de desenvolvimento, e que teve também aqui conosco, na Assembleia de Minas, no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e da Cidadania LGBT no Estado de Minas Gerais. Ele, que é dos poucos prefeitos assumidamente ou orgulhosamente LGBTs de Minas Gerais, vem sofrendo essa situação grave e criminosa de LGBTfobia ou homofobia, que é tipificada como crime no Brasil, correlato ao crime de racismo, mas que muito pouco tem virado responsabilização efetiva dos responsáveis por esses crimes. Eu venho de um partido, o Partido Pessoal, que teve a perda de um importante deputado federal, Jean Wyllys, que também foi ameaçado de morte e teve que sair do Brasil por muitos anos. A violência política contra o Jean Wyllys foi uma das primeiras de uma sequência de fatos com relatos de violência política, que chegaram até a execução de Marielle Franco, que chegaram à perda e desistência de mandato de outras tantas companheiras, como Áurea Carolina, Manuela Dávila e tantas outras pessoas, brilhantes, com carreiras incríveis, e que tiveram que, muitas vezes, fazer uma escolha difícil entre a defesa da sua própria vida, da sua saúde mental, das suas famílias, e, entre isso, ou ocupar um cargo público para o qual foram eleitos por milhares de pessoas. Então, Rafael, eu te saúdo nessa audiência pública, nessa reunião com convidados. Queria te contar que a nossa luta aqui na Assembleia tem feito diferença. Pelo segundo ano consecutivo, nós tivemos aqui a celebração do orgulho LGBT na Assembleia de Minas e também a mudança de leis. Ano passado, aprovamos a gratuidade da retificação de número gênero nos cartórios. E isso acontece quando a gente ocupa política, quando a gente faz política de forma diferente. Então, um abraço caloroso a você e espero que todo o amor do mundo possa te cobrir nesse momento tão difícil que você vem atravessando. Vi um vídeo seu esses dias com muitos abraços calorosos e falei, quero dar um grande abraço no Rafael. Vou passar antes aqui para o deputado Betão fazer só o seu cumprimento inicial e já te passo a palavra. Betão quer te escutar primeiro. Então, vamos te escutar, Rafael. Bem-vindo, prefeito. Rapidinho. Só para você conseguir ver todo mundo, convidados para essa audiência pública presentes, eu queria convidar para integrar a nossa mesa, Ludmila Junqueira Duarte Oliveira, procuradora do Ministério Público Federal, Maicon Felipe Silveira Chaves, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, e Rafael Henrique da Silva Freire, prefeito da Prefeitura Municipal de Alpinópolis. Bom, o único que justificou a ausência foi o senhor Alender Barreto Lima da Silva, promotor de justiça da Secrade, coordenadoria de combate ao racismo e outras formas de discriminação. Ele, infelizmente, não pôde estar presente hoje, mas a sua assessoria acompanha aqui esses debates e a gente espera conseguir chegar em justiça, a justiça, Rafael, para você e para tantos outros LGBTs que ocupam a política. Então, com a palavra. Obrigado, deputada Bela. Em seu nome, eu quero abraçar os deputados que fazem parte desta renomada comissão. Quero aqui saudar também os demais membros da mesa e, antes de mais nada, agradecer todo o apoio, solidariedade, carinho que nós recebemos nas últimas semanas aqui em Alpinópolis, emanados de vários cantos do Estado e até mesmo fora de Minas Gerais. Infelizmente, o que me traz aqui hoje nesta comissão não é um motivo festivo, não é algo para ser comemorado. Gostaria de comparecer aqui para falar da representatividade, falar da nossa luta, falar dos avanços, que mesmo poucos, mas que já tivemos. Mas hoje esse espaço será usado para denunciar mais uma vez, não só a violência política, mas, sobretudo, a violência de gênero e também a violência dentro da política contra a comunidade LGBTQIA+. Eu sou assumidamente gay, um dos poucos prefeitos assumidamente de Minas Gerais e até mesmo do Brasil. Tenho 30 anos, já há oito anos na política, comecei com 22 anos como vereador aqui da minha cidade, fui eleito em 2020 prefeito e sou também advogado. E isso que Alpinópolis passou não é somente uma situação que diz respeito à minha sexualidade em si, mas é, na minha visão, um atentado direto contra a democracia, para expulsar desse processo democrático, para expulsar do processo eleitoral pessoas que, assim como eu, trazem a voz de uma minoria que a cada dia vem sendo focada, a cada dia vem sendo excluída desses espaços de debate, de discussão, pelo medo, pela violência, pela grosseria, pela forma truculenta com que somos abortados dentro de ambientes como esse que teriam que ser usados para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais respeitosa e, sobretudo, humana. E o que nós vivemos aqui em Alpinópolis foi, não só, de uma certa forma, algo que chacoalhou o município, mas é um alerta para o pleito que se aproxima, porque eu fui vítima de uma fake news que atingia diretamente a minha sexualidade e, nessa fake news, além de uma música extremamente homofóbica e criminosa criada através de inteligência artificial, que isso a polícia civil já conseguiu provar, inventaram uma história envolvendo um outro rapaz que é casado, inclusive, envolvendo famílias que eu não conhecia, que eu não tinha ligação nenhuma, trazendo essas pessoas para dentro de um problema que não pertence a elas também. E isso, de certa forma, ocasionou aí sérios transtornos psicológicos a essas famílias envolvidas, de situação, assim, da esposa do rapaz que foi envolvido nessa situação, se ver completamente acamada diante da exposição injusta, criminosa que fizeram com a vida deles, a invasão à minha privacidade, da forma como se deu, e não é a primeira vez. Isso é apenas a ponta do iceberg, porque são quatro anos que eu venho sendo vítima de piadas homofóbicas, de ataques em 2021, quando eu fiz uma opção pela vida de seguir a ciência e os sanitaristas diante da pandemia, eu recebi a ameaça de morte, a polícia civil fez um trabalho, chegou até os suspeitos. Depois, em 2023, eu tive o meu gabinete quase invadido por uma pessoa totalmente descontrolada, também proferindo palavras homofóbicas, xingamentos e ameaças. Há um mês atrás, a casa dos meus pais foi alvo de mais uma agressão, uma pessoa completamente descontrolada, foi e danificou os portões da casa dos meus pais com xingamentos homofóbicos e veio culminar isso na semana retrasada nessa fake news e na semana passada a minha família, mais uma vez, foi vítima também da perseguição política que é empreendida a mim e ao meu governo aqui em Alpinópolis. Isso porque nós ousamos mudar a estrutura, ousamos mudar a forma, a cultura, o sentido da forma como a política era desenvolvida aqui em Alpinópolis. Eu não venho de uma família de políticos, eu nunca tive ninguém da minha família envolvida na política, eu sou filho de uma costureira e de um motorista, então, o que nós fizemos aqui em Alpinópolis foi realmente construir um projeto popular, um projeto de cidade, que fugisse do coronelismo que infelizmente ainda dominava alguns setores da política local e isso tem sido muito difícil, tem sido uma luta muito árdua porque por vários momentos eu cheguei a achar que era uma luta que eu estava sozinho, que a gente não via nenhum amparo, não via nenhum respaldo, a legislação ainda é muito escassa sobre esse assunto, eu sei o que eu sofri quando eu estive na delegacia e a dificuldade para tipificar o crime, mesmo já tendo o entendimento do STF que parando ao racismo, mas que às vezes são algumas particularidades do crime que de repente dificulta até para a própria polícia fazer a devida tipificação e quero abrir um parênteses aqui para elogiar o trabalho glorioso que a polícia civil de Alpinópolis desempenhou à frente desse caso, o nosso chefe da polícia regional, doutor Edson, doutor Luan, nosso delegado de polícia, que num prazo curto de menos de uma semana conseguiram chegar aos autores da música, às pessoas que fizeram compartilhamento, às pessoas que criaram a fake news, no meu ponto de vista, são várias etapas dessa situação que no final descambou para uma motivação também eleitoreira, né, então, o sentido disso tudo, além do crime de homofobia, de tudo que causou do transtorno psicológico, é também um crime eleitoral, é também um crime político, porque isso, de certa forma, numa cidade de 20 mil habitantes, poderia ocasionar aí um sério desequilíbrio no resultado do pleito, embora a gente tenha uma larga aprovação do mandato e reconhecimento da população, mas não é essa política que eu acredito, não é essa política que eu quero para o meu estado, que eu quero para a minha cidade, para o meu país, e essa violência política precisa ser combatida, as fake news precisam entrar na pauta dos nossos representantes, nós precisamos regulamentar o uso dessas redes sociais, da forma que está aparecendo uma terra sem lei, no meu caso, conseguiu chegar até os autores, mas quantos outros casos que talvez nem isso, então eu quero aqui de forma bem sucinta, eu tentei passar para vocês a situação que me envolve e dizer que estou na luta, quero usar a dor, mesmo que nesse momento difícil que nós passamos, mas usar essa dor para verbalizar outras vozes de que nós temos que mudar o rumo desse país no que diz respeito ao combate à violência política, a fake news e à violência contra a população LGBTQIA+. É isso, obrigado. Obrigada, Rafael. Mais uma vez, minha solidariedade a toda a situação que você viveu e é isso, estamos aqui justamente tratando esse caso para que, de fato, a gente faça justiça. A gente sabe como é difícil ser uma pessoa LGBT na política. Eu recebo, acho que diariamente, xingamentos de teor LGBTfóbico nas minhas redes sociais. Estava vindo para cá, recebi mais um aqui no inbox da minha coisa. A gente vai relevando, mas são palavras agressivas que nos afetam. Agora, quando a gente chega ao extremo de uma ameaça de morte, de uma agressão à casa, da família da gente, a gente, de fato, extrapolou aqui qualquer nível do razoável. Não era razoável antes, mas a gente já começa a vislumbrar um risco concreto para a vida sua e da sua família. Então, é isso. Receba meu abraço. Passar aqui as palavras para o deputado Betão. Obrigado. prefeito Rafael, que é deputado Betão, que está falando. Eu queria prestar total solidariedade à sua pessoa, à sua luta e também das famílias que foram atingidas como o senhor relatou nessa oitiva. Eu, assim como o senhor era vereador em Juiz de Fora, era eu, Bela, que acabava desenvolvendo a pauta LGBT, porque muitas vezes aqueles que o são não se assumem. Então, eu conheço parte do que é todo esse preconceito que é levado contra a população LGBT. E eu queria, além de prestar solidariedade também, se a gente conseguir encaminhar alguma coisa nessa situação, eu vou estar assinando junto, Bela, e dizer que essa luta ela se insere, no meu entendimento também, na luta de classe, porque, pelo relato que foi feito, é a elite da cidade ou de uma região que tenta, de todas as formas possíveis, se apropriar novamente do poder local. e a burguesinha fede, como dizia o velho poeta do rock, não tem parâmetros para eles, então, se utilizam de qualquer arma possível para poder atingir o seu oponente, no caso, o oponente político. Então, o que eu sempre digo nas oportunidades que nós temos é que na luta de classe do lado de cá nós vamos precisar de todo mundo, do homem, da mulher, do LGBT, do preto, do branco, do gordo, do magro, mas nós precisamos de todo mundo desse lado da trincheira para fazer esse enfrentamento. espero que o senhor possa continuar fazendo esse enfrentamento, mesmo em função de todas as atrocidades que o senhor vem sofrendo aí em Alpinópolis. Então, eu queria deixar um forte abraço aí para o senhor. Bela, eu já estou com o atendimento previsto às quatro horas, mas eu fiz questão de ficar aqui porque eu ajudei a conduzir pautas desse tipo e sei exatamente como que as pessoas vivem. Então, deixo um abraço, viu, Rafael, e, me desculpe, eu preciso me retirar, não tenho condições de ouvir os demais membros da mesa, mas depois eu puxo na internet. Está bom? Obrigado. Muito obrigada, Betão. Queria também dizer que essa reunião está sendo transmitida ao vivo para muitos municípios mineiros pela TV Assembleia, o que também é muito positivo. Vou passar agora a palavra para a senhora Ludmilla Junqueira Duarte, procuradora do Ministério Público Federal, que está com a atribuição de acompanhamento dos casos de violência política no Estado de Minas Gerais. Então, com a palavra, doutora Ludmilla. Boa tarde. Inicialmente, agradecer o convite e solidarizar também, prefeito Rafael, pelo seu relato, essa situação difícil, e eu imagino que é difícil novamente ter que relatar e relembrar os fatos é sempre um processo de revitimização, mas é importante que você jogue luz sobre o que aconteceu. Na verdade, eu atualmente sou procuradora regional dos direitos do cidadão, ocupo um ofício adjunto de procuradora regional dos direitos do cidadão, e estamos atuando junto com a Procuradoria Regional Eleitoral em medidas que podem trazer um ambiente mais saudável para o exercício da política aqui. Fizemos uma audiência pública há algumas semanas exatamente sobre a violência política de gênero, tendo em vista as várias ameaças que parlamentares sofreram no ano passado em Minas Gerais. E eu gostaria de pontuar que eu acho muito importante, o senhor mesmo colocou, prefeito, que essa situação é um atentado não apenas à sua pessoa, à sua identidade como uma pessoa LGBTQIA+, mas pode configurar, inclusive, um atentado à própria democracia. E não à toa existe hoje um crime eleitoral, um crime no Código Eleitoral de violência política de gênero e também um crime previsto no Código Penal, no artigo 359-P do Código Penal, que é um crime que se enquadra o atentado contra a democracia, contra o próprio funcionamento das instituições democráticas. O senhor já disse que a Polícia Civil já fez um trabalho e já conseguiu identificar os autores, mas seria interessante que o senhor pudesse avaliar também o enquadramento desse fato, se isso também não poderia ser levado para ser analisado sob essa ótica. E aí, um caminho possível, o Ministério Público Eleitoral possui hoje um canal de denúncias ligado ao grupo de trabalho de violência política de gênero que recebe esse tipo de denúncias, analisa e encaminha. Porque, ainda que o tipo penal não especifique, não se refira especificamente à orientação sexual, ele tem ali os elementos que podem, nessa situação, vir a configurar um crime também contra a democracia. Então, acho que é interessante que se faça essa análise e que o fato seja levado ao conhecimento do grupo de trabalho para poder encaminhar também sobre essa ótica e acompanhar os desdobramentos do caso. E rogo que o senhor continue no desempenho dos seus direitos políticos. Eu sei que é muito difícil, acho que a deputada Bela muito bem lembrou casos em que nós, infelizmente, já tivemos mandatários que tiveram que abrir mão do desempenho dos seus direitos políticos em razão desse ambiente insalubre. E é realmente um papel que tem que ser levado, acho que o Tribunal Regional Eleitoral que coordena as eleições municipais aqui, tem que ficar muito atento ao caso que você traz aqui, eu acho que prenuncio o que pode vir a ser as eleições municipais desse ano. Então, eu também irei encaminhar essas informações aqui para a Procuradoria Regional Eleitoral para que já tome ciência e já possa pensar quais medidas que podem ser tomadas para coibir esse tipo de prática. Agradeço muito, então, esse momento aqui com vocês. eu também agradeço a doutora Ludmilla e parabenizo o trabalho. Eu entendo, e a nossa equipe estava discutindo, que na Seara Penal existe a tipificação de violência política de gênero, que eu compreendo que pode ser estendida a questão de gênero, as questões de orientação sexual e de gênero, mas também a Constituição fala de violência política simples e atentado à democracia. portanto, eu acho que vale muito a pena você provocar, o Rafael provocar, mas a comissão também, aqui por requerimento meu e do deputado Betão, provocarmos a Procuradoria Eleitoral sobre esse tema. E dizer, Rafael, que a gente tem tido muitos problemas na compreensão do judiciário, não sei se é o seu caso, de ameaças que acontecem nas redes sociais, enquanto ameaças simples, questões de proteção da imagem pública, e quando não se tratam de questões cíveis, simples, de proteção à imagem pública, são, sim, violência política de gênero. Então, eu acho que provocar na esfera criminal, na esfera penal, essas discussões é muito central. Falo isso por experiência própria. Eu tive, recentemente, uma situação grave de violência política envolvendo um cidadão de contagem que me filmou em um ambiente pessoal, individual, e eu levei um processo judicial para ele na esfera cível. E o juiz deu uma contorção para falar que era direito de liberdade de expressão do cidadão. E eu falei, olha, gente, a gente vai ter que reapresentar esse caso, mas talvez não na esfera cível, e sim na esfera criminal, porque é crime, violência política, LGBTfobia também é crime, e é importante que a gente compreenda que esses crimes levam apenas com uma reclusão de um a seis anos, no caso da violência política. Então, deixo aí essa indicação para a promotora e também para o Rafael. Passo agora, então, para o Maicon Felipe, presidente da Celus MG. E, Rafael, antes que você saia, se você quiser dar umas considerações, está bom? Mas vamos que vamos. Bom, primeiro, querida deputada, dizer como que, embora numa audiência, para não falar de coisa boa, coisa boa é a sua presença aqui, chamando esse movimento. A gente é muito orgulhoso de você aqui, nos representa muito. dizer para você, Rafael, que ano passado eu estive aqui, nessa mesma comissão, fazendo uma denúncia muito semelhante. Hoje eu sou uma pessoa que está protegida pelo Programa de Proteção da Defensão dos Direitos Humanos porque eu fui ameaçado de morte. E continuei ameaçado de morte e vão me ameaçar enquanto a gente mantiver a militância. O movimento social, ele continua criminalizado e o movimento social continua sendo perseguido sem ter a devida proteção do Estado. Dizer também, juntar a sua denúncia, outras denúncias que eu considero importantes aqui. Nós estamos na Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais, sentados à mesa de uma comissão, lugar ocupado por outros parlamentares e lugar também onde nós somos vulnerabilizados, muitas vezes. Parece divergente esse movimento, mas é desse mesmo lugar que a gente ouve pessoas falarem que existem homens barbados que se sentem mulheres. E é inadmissível, deputada, doutora Ludmila, doutora Alexandre, inadmissível que em nome da imunidade parlamentar ou da liberdade de expressão se permita que se permita ou se faça vista grossa para esse tipo de violência. É inadmissível que um parlamento honrado permita que esse tipo de coisa aconteça. É inadmissível, inadmissível. Nesse sentido, a percepção que eu tenho é que retiraram a mesa da discussão política, a mesa de discussão, do debate, das divergências saudáveis e, no lugar da mesa, colocaram armas, colocaram a violência virtual, colocaram o assédio, a injúria, numa espécie de normalização da violência. Esses últimos quatro anos o governo Bolsonaro acentuou em escalada a violência contra a população LGBTQ e a PN+. Contra as mulheres. E nós não podemos deixar que isso continue. Eu tenho achado o poder público muito tímido em relação às tomadas de decisão que dizem respeito a esse tipo de violência. A política brasileira e o poder institucional, quando não é conivente com isso, como nesse caso desse senhor que deu essa sentença, é, pelo menos, tímida. Obstruir o trabalho parlamentar, obstruir a atuação de um prefeito, pelo simples fato de ser uma pessoa LGBTQ a mais, isso é crime. Não tem outro nome, não. E é crime não só contra a nossa cidadania, LGBTQ e a PN+, mas contra a democracia. Isso tem que ficar muito nítido para nós aqui. De segunda à quarta, Bela, de anteontem até hoje, nós recebemos lá nos CELOS seis casos de LGBTfobia. Seis. Desses seis casos, apenas um foi tipificado pela polícia civil como caso de LGBTfobia. Nós não podemos mais permitir que a polícia civil do Estado, que a polícia militar do Estado nos trate dessa forma. Não adianta termos jurisprudências, eu falo assim, ter jurisprudências, ter decisões a nosso favor e o poder público continuar fazendo dessa forma. Não sei os passos que a gente pode tirar daqui, mas que é necessário, inclusive, para não se respaldar. Não dá para o Rafael vir aqui, fazer esse tipo de denúncia e a gente continuar nesse passo moroso. É um prefeito LGBT, para nós é importante. Nós não vamos... Rafael, eu estou dizendo isso. Você tem o apoio do movimento social, nós não vamos deixar que impeçam o seu direito de exercer um mandato na sua cidade. Nem que a gente precise fazer o barulho que tiver que ser feito, acessar quem tiver que acessar. Da mesma forma, senhora deputada, nós não vamos deixar que retirem os nossos lugares suados e sangrados que nós tivemos que ocupar e que continuam sangrando fisicamente, simbolicamente, enfim. É inadmissível também que as redes sociais desses abusadores, desses criminosos, continuem propagando esse tipo de violência. Que o conteúdo esteja lá ainda, mas também os comentários, eles são responsáveis pelos comentários que estão lá, aquilo é gerar seguidor, é gerar a gente mais violenta nos perseguindo o tempo inteiro. Enfim, o movimento social tem se preocupado com isso, a gente tem feito a denúncia em nível nacional, nós temos organizado em nível nacional, nós temos organizado aqui em Minas Gerais com um trabalho muito bonito, que o Alexandre vai poder falar daqui a pouco, imagino que você vai falar sobre isso, para atuar contra esse tipo de violência, dizer que nós vamos ter pelo menos três eventos ainda esse ano, que vão tematizar isso, um evento, a audiência pública do Memória e Verdade LGBT, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, possivelmente, logo depois da Parada do Orgulho. Nós estamos construindo um seminário com a PRDC e com a PFDC, para discutir também a proteção dos defensores de direitos humanos, LGBTs, e temos um seminário que está sendo construído com o Ministério Público de Minas Gerais. Então, nós estamos, junto com essa iniciativa, deputada, dizer que o movimento social está ampliando a sua atuação, porque nós não podemos permitir mais que esse tipo de violência venha querer nos tirar dos lugares de poder que nós custamos muito ocupar. Então, nós queremos ver outras cidades, talvez a capital mineira, Rafael, também com pessoas LGBT. É isso. Fala do Michael, sempre muito inspiradora. Eu ia propor até que nós fizesse outra reunião aqui com a Polícia Civil, mas eu acho que esse seminário do Ministério Público, que vai trazer todos, contempla. E o nosso tempo de mobilização, eu fui do movimento social, eu sei que é precioso. Então, vamos concentrar esforços para essa comissão também ajudar a mobilizar e participar desse seminário tão importante e de parabéns pela atuação e obrigada pelas palavras. Passo agora para Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia, vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB. Obrigado, deputada Bela Gonçalves, pelo convite. A OAB, a Comissão da Diversidade, fica extremamente satisfeita de poder participar dessa denúncia. Quero lembrar que desde que o STF decidiu, lá em 2019, que homofobia e transfobia são espécies de racismo, a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero, na época eu era o presidente, agora eu estou como vice, a gente vem desde aquela época batalhando para que essa decisão saia do papel, infelizmente, ela ainda é uma decisão que, ao contrário de outras decisões importantes que o STF deu, ela não saiu exatamente do papel, ainda existem muitos casos de violência, de discriminação, como é o caso do prefeito que vem falar aqui hoje. E aí a gente imagina que, no caso dele, em que é um homem branco, formado em direito, é claro que ele tem uma posição de privilégios, imagina então as pessoas trans, travestis, nas esquinas desse país, daqui de Belo Horizonte, o que elas não passam. Eu queria cumprimentar também o Michael, que faz um trabalho excepcional lá com o Celos, e a doutora Ludmilla, extremamente importante o Ministério Público Federal estar junto aqui nessa conjunção, o Allender também, que não pôde estar presente, mas faz um trabalho excepcional com o Ministério Público de Minas. Em conjunto com o Celos, a gente vem propondo algumas ações, atualmente está tramitando no TJ de Minas uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de Belo Horizonte que permite que escolas confeccionais possam restringir o uso de banheiro de pessoas trans, que é algo absolutamente inadmissível, e outras ações também que a gente vem participando. Muito já foi falado aqui, eu só queria chamar a atenção para a questão da violência política de gênero. De fato, é exatamente isso que a gente tem, e há uma aplicação dessa lei para esses casos de homofobia e transfobia seria e será realmente bastante importante, já que nós não temos outros grandes instrumentos. É importante a gente chamar a atenção de novo para algo que já foi falado, inclusive, pelo Michael. A decisão do STF é de 2019, e de lá para cá não houve nenhuma grande mobilização, seja do judiciário, seja do Ministério Público, ou das polícias, de mudança dos procedimentos. A maior parte desses casos que acontecem, acontecem o que o Michael relata. A pessoa vai na delegacia, quando ela vai na delegacia, a gente sabe que existe uma subnotificação imensa, mas quando ela vai na delegacia, dificilmente a autoridade policial que a recebe, ou o policial militar que atende ali uma ocorrência, vai colocar a motivação de LGBTfobia, e se a gente não tem dados sobre isso, se isso não é transformado num boletim de ocorrência, num inquérito, eventualmente num processo até numa condenação, a gente tem uma dificuldade muito grande para ter números. Na verdade, a gente não tem números oficiais sobre LGBTfobia no Brasil, e essa omissão do Estado, e aí, pensando aqui na Assembleia Legislativa de Minas, lembrando que o comando das polícias civil e militar é estadual, a Assembleia Legislativa, assim como o governo do Estado, tem um papel extremamente importante de transformar essa realidade, pegar a decisão do STF e transformá-la numa decisão que efetivamente mude o dia a dia das pessoas. Eu queria lembrar também o fato de que isso já foi mencionado pela doutora Ludmilla, que esse é um caso que também pode ser enquadrado na lei, antiga lei de defesa da segurança pública, agora, pensada como lei de defesa do Estado Democrático de Direito, porque é exatamente isso que se quer, é uma violência contra o Estado Democrático de Direito, contra a possibilidade de qualquer pessoa poder exercer mandatos seletivos, e, num país em que a gente já tem uma das piores representações de mulheres na política, o Brasil perde, inclusive para alguns países islâmicos, em porcentagem de mulheres na política, é claro que a gente tem exceções notáveis como a própria Bela, mas são exceções, não é? A gente, e é claro, se a gente está falando de mulheres na política, o que dizer, então, de pessoas LGBT na política? Aí, a representação, ainda que esteja crescendo, e, felizmente, vem crescendo, ainda é muito aquém daquilo que representa a população LGBT mais dentro da política. E, quando a gente vê um caso como esse, de Alpinópolis, em que um homem abertamente gay, ele, então, resolve, talvez, pegou a pensar em não se candidatar à reeleição por causa de toda essa violência que ele vem sofrendo, a gente percebe que a política brasileira, ela sempre foi feita por e para homens, brancos, heterossexuais e cisgêneros, ela não foi pensada para pessoas que não se enquadrem nesse padrão. O problema é que isso torna a política brasileira pouquíssimo representativa daquilo que nós somos. A presença de pessoas LGBT na política, ela é fundamental para que as demandas possam ser levadas e possam ser transformadas em políticas públicas. Eu acho, só para finalizar, eu acho que vale a lembrança de que, apesar de que Minas Gerais tem uma legislação contra a LGBTfobia bastante interessante para punir empresas e tal, há quase 40 anos de vigência da Constituição de 1988, centenas de projetos de lei federais sobre questões LGBT e a gente tem um total de zero leis. A gente não tem nenhuma lei federal que fale sobre qualquer direito da população LGBT mais no Brasil, isso é, esse dado, ele é absolutamente afrontoso à dignidade da pessoa humana, aos mínimos cânones do Estado Democrático de Direito, e uma comissão como essa abrir esse espaço e fazer essa pressão política é extremamente importante para que a gente possa começar a repensar uma mudança, inclusive com a questão das fake news e do controle das redes sociais, porque quem é LGBT mais sabe bem a pressão e tudo que a gente, pelas quais a gente passa nas nossas redes sociais o tempo todo, quando a gente se coloca em uma posição de visibilidade. Acho que é isso para a gente começar. Obrigado. Obrigada, Alexandre. O prefeito acho que já teve que se ausentar, não é, o Rafael? Mas ficou até o final da sua fala. Eu penso que o debate, para além de encaminhar as questões específicas do Rafael, prefeito de Alpinópolis, ela abre um debate muito importante que precisa chegar a alguns órgãos públicos. Nesse sentido, eu faria uma indicação dessa comissão, refletida nesse debate público aqui também, para o Tribunal Eleitoral Federal, para a Procuradoria Federal, a Raquel Branquinho, que hoje tem essa atribuição junto com a Ludmilla, e para o Ministério da Justiça, que construa algum tipo de entendimento, resolução, adequando o conceito de violência política de gênero à violência que sofrem as pessoas LGBTs. Porque, gente, é muito semelhante e também uma questão de gênero à LGBTfobia em relação às violências políticas que nós sofremos. As mulheres, muitas vezes, vão ser xingadas com vários estereótipos que se atribuem às mulheres. As pessoas negras vão ser xingadas a partir de atributos das pessoas negras. E as pessoas LGBTs, que aí, muito bem lembrado pelo Alexandre, são ainda um grupo mais minoritário ainda na política, mais subrepresentado ainda na política, vão ser ofendidos de diversas formas por serem pessoas LGBTs. Uma coisa é a gente ter o reconhecimento do crime de LGBTfobia, de homofobia, equiparado ao crime de racismo. Isso dá conta do crime contra a pessoa, mas a dimensão de desproteção da democracia, ela precisa ficar mais explícita. Então, eu sugeriria que a nossa comissão produzisse um requerimento desse tipo, assinado por mim e pelo deputado Betão, a partir dos debates, da sistematização dessa audiência pública. Queria também abrir a palavra para as considerações finais de vocês, foi uma reunião breve, mas o objetivo era esse, provocar o debate, encaminhar o debate para que a gente não tivesse uma situação grave como essa acontecendo no sul de Minas, sem que isso fosse tratado da comissão e encaminhado da forma como se deve. Deixo aí para a doutora Ludmilla as considerações finais. Não, é só pontuar, realmente, é o papel do Ministério Público, de acordo com o contexto da Constituição, atuar na defesa de direitos individuais indisponíveis e também na defesa da democracia. É um papel de grande relevância, principalmente no ano atual em que teremos eleições municipais. Então, acho muito pertinente esse encaminhamento, que haja essa provocação formal aqui também da comissão para que se analise a possibilidade de enquadramento de fatos, como os descritos aí, sofridos pelo prefeito de Alpinópolis, o Rafael Freire, à luz também do crime previsto no Código Penal de Violência Política de Gênero, que configura um atentado à própria democracia. Então, é isso, parabenizar a realização do evento e o encaminhamento que foi dado. Muito obrigada. Agradecer, deputada, colegas aqui da mesa pela oportunidade. Agradecer a relação que o mandato tem com o movimento social bastante íntima, bastante honesta, assim como a PRDC, a PRDC aqui em Minas Gerais, como a Alexandre, da Comissão de Diversidade. Enfim, dizer que nós temos, o Celos hoje tem um projeto chamado Gira Minas, e esse projeto está mapeando várias ações no Estado, várias demandas no Estado de Minas Gerais, em cada região do Estado, e nós vamos apresentar um relatório de impacto ao final do projeto, para nós termos uma dimensão de como é que anda a população LGBT no Estado, inclusive em termos de legislação. Nós começamos agora, essa semana, a implementação da pesquisa sobre legislação LGBT e sobre formas de movimentação em advogos no Estado de Minas inteiro. Então, nós vamos ter um relatório legal para poder fazer outras ações, discutir encaminhamentos para isso. Obrigado, deputada. Maravilha, obrigada, e parabéns pelo trabalho. E só para finalizar, eu queria só sugerir, deputada, que talvez seja interessante também falar com a própria polícia, com a direção da Polícia Civil de Minas, no sentido deles implementarem procedimentos de acolhimento de denúncias de LGBTfobia, porque, infelizmente, e eu tenho certeza que isso não é uma questão de má fé da polícia, mas é de desconhecimento face ao fato de que é uma decisão relativamente recente e a Polícia Civil, principalmente, ela precisa saber receber essas pessoas quando elas procurarem, mas não é isso que acontece atualmente. Parabenizar pelo trabalho na comissão e dizer que a UAB também está sempre à disposição para poder contribuir, continuar esse trabalho tão importante que a comissão realiza. Obrigado. Obrigada, Alexandre. A gente pode reiterar, a gente tem feito muitas provocações e até audiências com a polícia sobre essa necessidade de fazer o enfrentamento à LGBTfobia a partir da orientação do seu quadro para que não apenas tipifique bem os crimes, mas se abstenha de cometer LGBTfobia, porque, em alguns casos, infelizmente, são os agentes públicos, inclusive, que revitimizam a pessoa ou que provocam a vítima a partir da LGBTfobia. Isso precisa mudar. Cursos, capacitações e também responsabilização dos agentes por LGBTfobia são muito importantes. Fica mais esse requerimento sugerido. Queria agradecer demais pela presença de todas as pessoas, mandar de novo meu abraço para o Rafael e dizer que eu espero, Rafael, que o seu mandato possa se repetir no próximo ano, porque você fez um trabalho fenomenal. E eu sei que, apesar de toda a violência, apesar de todos os ataques, quando a gente consegue se organizar para manter nos espaços de poder e até ampliá-los, mesmo diante de toda a violência política, a gente faz isso por nós, faz pelas nossas famílias, mas faz também por toda a comunidade LGBT. Um abraço para você e seguimos firmes nessa luta. Muito obrigada, doutora Ludmilla, doutor Alexandre e também ao Maicon, grande parceiro da Celos. Então, acho que a presidência indaga os convidados, se desejam fazer o uso da palavra para considerações, já fiz, não é? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das pessoas que nos acompanharam, convoca deputadas e deputados para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.